O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que os astros têm para falar para você hoje através do seu signo, meu ser de luz. Meu ser de luz, a vida é um labirinto, sim, é, mas um labirinto com placas mostrando o caminho. Se você não enxerga os sinais, talvez esteja longe da sua essência primordial ou muito atarefado com muitos afazeres. É hora de parar, resignificar sua jornada com uma pausa consciente. A luz que ilumina seu caminho é a centelha divina. Qual foi a última vez que você conversou com ela? Tudo bem, meu ser de luz? Eu queria mandar um abraço aí para o nosso amigo Pedro Sando do programa Pediu, tocou. Rádio Meio Norte, das 7 às 11 da manhã. Queria mandar um abraço também para os nossos fiéis leitores. Nadir Silva, Maria de Lourdes, Rosana Pacheco, que comprou o nosso mapa astral. Márcia Gabriela, Maria Aparecida, Maria Amélia, Admilna Mendes, João Otávio, que também adquiriu o nosso mapa astral. Nelilda Santos, Esther Gomes. Para vocês, meus seres de luz, um abraço. E para você, deixe nos comentários, hashtag gratidão. Eu vou ler o seu nome no próximo horóscopo do dia, tá bom? Vem comigo, bora. Horóscopo para todos os signos. Horóscopo Aries. Você começa a semana alimentando grandes sonhos e poderá contar com o apoio dos amigos para o que precisar. Se tiver que trabalhar fora, vá com fé. Há chance de conseguir um cargo melhor ou se destacar por causa da boa impressão nos colegas e na chefia. Depois do almoço, talvez seja necessário diminuir um pouco o ritmo e cuidar das tarefas que podem ser feitas somente por você. É que a lua entra em seu inferno astral e você pode sentir necessidade de ficar na sua. Em compensação, o trígono entre lua e mercúrio garante a sua intuição e estará todo vapor e nada vai passar despercebido pelo seu radar sensitivo. Os relacionamentos contam com excelentes energias e você vai se sentir muito melhor com todo mundo à noite. Quando Vênus e Marte trocam like, se a paquera especialmente receberá as melhores energias. Vida amorosa, se já tem alguém para chamar de seu, vai ganhar uma dose extra de romantismo. Para você de Aries que está solteiro ou solteira. Afinidade amorosa com virgem, peixes, aquário e touro. Repetindo, touro, aquário, peixes e virgem. Para você de Aries que sua semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família, meu ser de luz. Se essa leitura fez sentido para você, eu aguardo o seu like, se inscreva no canal, ok? E que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo, touro, se depender das estrelas, você começa a semana com a corda toda no trabalho. Fará o que tiver que ser feito e ao seu alcance para dar um up na sua carreira. Para melhorar a impressão que causa nos outros, vale a pena reservar um tempinho extra na hora de cuidar do visual. Mas se conseguir agir discretamente, Lua e Marte vão conspirar para que tenha mais sucesso no trabalho. Lua e Vênus se estranham e avisam, tenha cuidado para se dedicar tanto ao serviço e deixar a família de lado. Se não, vai receber algumas críticas do pessoal mais próximo a você. Taurino, com a entrada da Lua na sua casa 11, os seus signos nas amizades em geral, ganham nova importância. Vênus e Marte trocam like, despertam seu lado saudosista, mas talvez valha a pena ir com calma antes de pensar em reatar um amor antigo. Com a entrada da Lua em peixes, o bom aspecto do astro e Mercúrio, a relação com quem ama fica muito mais gostosa e prazerosa. Se está solteiro na parquera, você vai aumentar a chance de sucesso com o crush. Se receberam ajudinha de amigos ou pessoas muito próximas. Para você de touro que está solteiro, afinidade amorosa com escorpião, capricórnio, libra e áries. Repetindo, áries, libra, capricórnio e escorpião. Então, Taurino, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Taurino, meu ser de luz, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal para receber sempre o horóscopo. Um horóscopo diferente, um horóscopo animado e com boas energias. Para você de touro, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro, fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo é ele, gêmeos. Você vai trabalhar melhor se puder contar com a companhia dos colegas, especialmente na hora de trocar ideias e ouvir pontos de vistas diferentes. Mas tem um porém, com a lua em vênus, se estranhando, vai ser preciso diplomacia e muito tato ao expor suas ideias para não me lindar alguém, tá bom? Aproveite para fazer alguns contatos e expandir sua network. A entrada da lua em peixes vai trazer seu lado mais competitivo e ambicioso à tona. É hora de correr atrás dos seus interesses e mostrar que pode sim contar com qualquer desafio que você irá dar conta, geminiano. A troca de likes entre mercúrio e lua avisa que a saúde também sai ganhando se você estiver disposta a cuidar melhor das aparências, com exercícios ou hábitos alimentares mais saudáveis. Não faça loucura, hein? Dieta louca, não. Vênus e Marte se entendem à noite e avisam que será divertido colocar o papo em dia com a turma. Com coisas que você não gosta de botar o papo em dia, né, geminiano? Não é delícia? Se seguir a chance de viajar, vai em frente. Se o Love não quiser ir com você, vocês vão se entender muito bem e vão acabar muito bem. Relaxa, apenas conversa. Vênus e Marte também aumentam a sua chance de ter uma noite maravilhosa com quem ama. Para você de gêmeos que está solteira, afinidade amorosa com peixe, gêmeos, touros e libra. Repetindo, libra touro, gêmeos e peixes. Que sua semana siga de prosperidade familiar, abundância financeira e muita saúde para você e sua família. Meu geminiano, meu cristalzinho. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e nunca se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo, câncer. Meu ser de luz, logo cedo a lua pode se estranhar com Vênus e isso deve refletir nas suas finanças. Para contornar o problema, a dica dos asas é pegar mais leves nas compras e pensar duas vezes antes de sair torrando sua grana por aí. No trabalho podem surgir oportunidades interessantes para melhorar sua posição profissional. O novo cargo também não está descartado. Marte se entende com lua, mais tarde troca likes com Vênus também, sinal que a sua ambição tem benção das estrelas para gerar bons frutos. Bom momento para invadir o seu crescimento pessoal através de um curso ou contato com pessoas que moram longe. Cânceriano, a entrada da lua em peixe, sua criatividade estimula o interesse em aprender mais. Um curso online pode sim ser o caminho para bombar o currículo. O bom humor está em alta e você e sua cara a metade podem esclarecer qualquer briguinho. O lance com o crush virtual pode ficar bem movimentado. Para você, meu ser de luz de câncer que está solteira, afinidade amorosa com... Câncer, Sagitário, Escorpião e Gêmeos. Repetindo, Gêmeos, Escorpião, Sagitário e Câncer. Para você, meu ser de luz, que sua semana siga com muita prosperidade familiar, abundância financeira e muita saúde para você e seus familiares. Se essa leitura fez sentido para você, se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo, acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo, signo leão com a lua em peixe será mais fácil para você organizar as contas, se envolver com as tarefas do dia a dia e colocar os gastos em ordem, especialmente se precisar fazer alguns cortes no orçamento doméstico. Na parte da manhã, a lua se entende com Marte, troca farpas com Vênus, meu ser de luz, favorece os relacionamentos em geral e o trabalho em equipe ou em sociedade com alguém que você confia bastante, ok? Você pode conhecer gente que mora longe e até iniciar alguns relacionamentos pessoais interessantes. Em casa será mais fácil se desapegar ou doar roupas ou móveis que não usa mais. Exercite a sua solidariedade e verá como se sentirá melhor no final das contas. A vida a dois está protegida e o sexo tem tudo para pegar fogo à noite. Um bom papo e muita autoconfiança serão os melhores armas para encantar e aproximar quem deseja. Para você, meu ser de luz de leão que está solteiro, afinidade amorosa com touro, capricórnio, leão e ares, repetindo. Leão, ares, capricórnio e touro para você de leão que sua semana siga. Com muita saúde para você e sua família, prosperidade familiar e abundância financeira. Muito, muito dinheiro no bolso. Prepare-se que outubro vai ser top, meu ser de luz. Horóscopo virgem. Bem, é hoje, concentre-se no serviço que você precisa fazer, organize melhor sua agenda para que o dia corra ótimo e como você planejou. A lua se entende com Marte e avisa que será um bom momento para cuidar do seu corpo e colocar em prática algumas mudanças que queria fazer, mas não tinha coragem. Que tal experimentar uma nova dieta ou livar-se de vez de um antigo vício? Mais tarde, a lua entra em peixes e favorece relacionamentos em geral, sejam profissionais ou pessoais. Sorrindo para Mercúria, a lua garante um bom papo. Será o melhor caminho para levantar o seu astraor. Virginiano, um bom momento para reforçar a autoestima e mostrar seu lado mais comunicativo. A vida conjugal ganha destaque e fica mais animada nesse início de manhã. Se você tomar iniciativa e explorar sua sensualidade, vai arrasar na conquista, Virginiano. Para você, divirte que está solteira. Afinidade amorosa com Touro, Leão, Ares e Capricórnio. Repetindo, Ares, Capricórnio, Touro e Leão. Para você, divirte meu ser de luz. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. E que sua semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar. Muita saúde para você e seus familiares. Meu ser de luz, não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Você já parou para pensar porque sua vida anda travada? Os seus relacionamentos não dão certo? As pessoas falam mal de vocês pelas costas? Não precisa responder, apenas pare e pense. Faça seu mapa astral. Será um mergulho em você com base na sua data, hora e local de nascimento. Você conhece suas principais características. Com o seu jeito de amar, se expressar na vida pessoal e trabalho, o mapa astral é um completo estudo detalhado sobre a sua personalidade com mais de 60 partes. Nele você aprende mais sobre suas emoções, além de se conhecer melhor nas suas áreas que têm dificuldade e habilidade a serem desenvolvidas. Descubra quais são os seus desejos conscientes, inconscientes e ocultos. Encontre seu próprio universo de emoções, fantasias e tensões. Ajuda muito na vida amorosa, familiar e no trabalho. Mapa astral 24,90. Boleto ou cartão. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Mas caso queira anotar. 439-9964-3321. 439-9964-3321. Mapa astral interpretado. 24,90. Boleto ou cartão. Destrave a sua vida financeira, amorosa ou familiar. Me chame no WhatsApp. Horóscopo Libra. Você começa o dia com mais disposição e tem tudo para correr com tranquilidade no que depender das estrelas. Olha que maravilha. Por quê? Logo cedo a lua sorrir para Marte favorece as tarefas e serviços que podem ser feitas em parceria ou serviços gerenciados em equipe. Na dúvida, marque uma reunião virtual com os colegas para acertar os próximos passos. Mais tarde, a lua entra em peixes e você terá que acelerar o ritmo e fazer alguns sacrifícios para dar conta de tudo. A boa notícia é, a lua troca likes com o Mercúrio e avisa que todo o seu esforço, sim, será recompensado. Você tem tudo para encher o bolso. Delícia! Tratamentos de saúde contam com boas energias, mas podem exigir um bom investimento maior que talvez você até esperava, meu ser de luz. Você e uma amiga podem disputar o mesmo crush, que vença melhor. Ai, 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 muchacho! Só não deixe isso interferir na sua amizade. Até porque, meu ser de luz, se você está solteiro, ela está solteira e o crush está solteiro, ele vai escolher com quem ter mais afinidade. Não fique triste, meu ser de luz. Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho, tá bom? A vida a dois se torna mais intensa e o companheirismo vai dar as cartas. Se você é de libra e está solteira, afinidade amorosa é com escorpião, virgem, peixes e câncer. Câncer, peixes, virgem e escorpião. Para você de libra. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que sua semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família, meu ser de luz. Fale para você mesmo, ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo, escorpião. Tudo de bom, vai ser uma semana top. As estrelas e os aços têm tudo para fazer a sua semana brilhar. Escorpiano, a semana comenta todo o vapor e você pode sim se destacar se estiver trabalhando em home office. Mas quem pode ficar em casa ou lida com serviços que envolvem produtos para o lar, por exemplo, também vai contar com a Benz da Lua que troca likes com o Marte e aumenta a sua disposição para colocar a mão na massa. Está desempregado? Então é hora de pedir uma força para a família e colocar em prática o que aprendeu no passado, escorpiano. Mas a melhor notícia é a entrada da Lua no seu paraíso astral, meu ser de luz. E na hora do almoço, tudo começa a se encaminhar como você queria. Para melhorar a Lua, dá like, match perfeito, sem defeito, com Mercúrio e realça a sua criatividade. Olha que maravilha. Consentos no que precisa fazer e compartilha suas ideias mais excêntricas que apareceram. Vênus e Marte se entendem e ajudam a aumentar a sua popularidade, além de trazer boas oportunidades e expandir o seu currículo social. Você vai contar com todo o apoio dos astros para ter sucesso na conquista. Clima de romantismo e carinho animam momentos com o par escorpiano. Para você de escorpião que está solteiro, afinidade amorosa é com aquário, escorpião, leão e touro. Repetindo, escorpião, aquário, leão e touro. Para você, meu ser de luz, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e nunca se esqueça. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo, ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo, sargitário, meu ser de luz. Aproveite amanhã para resolver assuntos que ficaram pendentes da semana passada. Especialmente se precisar reunir com alguém ou trocar e-mails para acertar os rumos de uma nova empreitada, por exemplo. Embora você tenha mais facilidade para se expressar logo cedo, sua atenção vai se voltar para a família mais tarde com a entrada da lua em peixes. Se tiver que ajudar alguém em casa, você não pensará duas vezes antes de fazer alguns sacrifícios. Mas saiba que o inverso também é verdadeiro. A família não vai te deixar na mão. Bom aspecto entre Vênus e Marte. A noite envia excelentes energias para você se destacar na vida amorosa. Principalmente se estiver solteira na paquera, na pista procurando um crush. Mesmo que conheça novos admiradores, apenas virtualmente a sua chance de dar match com o crush boy magias é muito grande. Tem compromisso, já tem alguém para dar uns beijos na boca. Nesse caso, os ácios avisam que a descontração e o bom humor deixam seu astral no romance mais gostoso. Quem sabe a cama não treme hoje, hein? Para você de Sargitário. Se você está solteiro, afinidade amorosa com Virgem, Capricórnio, Libra e Leão. Repetindo. Leão, Virgem, Libra e Capricórnio. Para você de Sargitário. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, escreva no canal. Não se esqueça. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo. É ele, Capricórnio. Terça-feira, reserve um tempinho logo cedo para colocar as contas em ordem. Se sobrar uma grana, vale a pena investir em negócios da família Lu e Vênus. Vão bater de feio nesta manhã. Por isso, agir de maneira mais conservadora e maneirar nos gastos. Talvez seja uma boa pedida para evitar prejuízo. Não pague de louca, nem jogue dinheiro no lixo. Tá certo, meu ser de luz? Mais tarde, com a entrada da lua em peixes, você vai se comunicar melhor. E isso pode, sim, fazer você usar todo mundo ao seu redor, ao seu favor. Por quê? O desejo ir à rua, resolver pendências no trabalho, pode crescer. Com isso, você vai delegar muito mais tarefas. Mas, atenção. Sempre pese os prós e os contras antes de bater de frente com alguém, ok? Se der para resolver algumas coisas por e-mail ou telefonema, melhor. Se tiver que sair para a rua, usa a máscara para colocar a conversa em dia com os amigos, ajudar a levantar o astral. Alguém que conheceu, talvez, dê um empurrãozinho, hein? Delícia! Meu ser de luz, se você já tem alguém para chamar de seu, saia da rotina, aproveite para esclarecer qualquer mal entendido com o seu amor. Para você de capricórnio, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Meu ser de luz, nunca se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, que aqui a leitura é diferente, é animada, é cheia de luz. Meu ser de luz, fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo Aquário. O seu signo pode sim ter o empurrãozinho que estava faltando da lua para você colocar a mão na massa e cuidar de tarefas que dependem apenas da sua iniciativa. Mas como a lua se desentende com o Vênus, já para a parte do almoço, a dica é cuidar dos interesses sem bater de frente com outros ou até superiores. Diplomacia e muita conversa são a melhor maneira de resolver os impasses, você sabia? Depois, com a entrada da lua na casa das posses, será mais fácil lidar com assuntos financeiros. Lua e Mercúrio se entendem à tarde e sinalizam em seu esforço nos últimos tempos. Pode render sim uma grana extra. Também é um bom momento para investir na sua imagem e melhorar o que os outros pensam a seu respeito, tá bom? Vênus e Martes formam um bom aspecto à noite e favorecem o diálogo com a pessoa amada. Um lance que parecia passageiro pode virar algo mais sério que o crush. Se é isso que deseja, use a lábia para abordar assuntos do seu interesse. Para você de aquário, que sua semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Horóscopo, signo peixes. A lua começa a semana em seu inferno astral. Ela se entende com Marte logo cedo e aumenta a sua chance de recuperar uma grana que julgava perdida. Eu falo, nem só porque a inferno astral é ruim. Olha aí, o que eu digo faz sentido. Olhe em todos os bolsos, revire os armários, não deixe nenhum cantinho escapar a sua revista. Há boa chance de encontrar um dinheiro ali dando sopa. Mas confie em sua intuição, fique longe de inveja para evitar problemas. Quer uma boa notícia, pisciano? A lua migra para o seu signo e manda um pique extra para encarar qualquer desafio à tarde. O trígono entre lua e mercúrio protege relacionamentos, seja na vida pessoal ou em outras áreas profissionais, talvez. Aproveite para conhecer gente nova, conquistar novos seguidores nas redes sociais. Se precisa de uma grana extra, Vênus e Marte avisam que pode pintar a chance de fazer um serviço à noite. Talvez seja cansativo, mas vai desafogar o orçamento. Pisciano, se vale a pena, vai em frente. Seu lado autoconfiante, bem-humorado, ajuda você a se destacar na conquista. Não esconda seu lado romântico e doce da sua cara. A metade para você de peixe, que sua semana siga de prosperidade familiar. Muita saúde para você e sua família e abundância financeira. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Se você está solteira, eu vou falar com pactibilidade amorosa. É com peixes, câncer, gêmeos e sagitário. Gêmeos, sagitário, peixes e câncer. Para você de peixes, essa leitura fez sentido para você. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e não se esqueça. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo, acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Você já parou para pensar porque sua vida anda travada? Os seus relacionamentos não dão certo? As pessoas falam mal de vocês pelas costas? Não precisa responder, apenas pare e pense. Faça seu mapa astral. Será um mergulho em você com base na sua data, hora e local de nascimento. Você conhece as principais características com o seu jeito de amar, se expressar na vida pessoal e trabalho. O mapa astral é um completo estudo detalhado sobre a sua personalidade com mais de 60 páginas. Nele você aprende mais sobre suas emoções, além de se conhecer melhor nas suas áreas que têm dificuldade e habilidade a serem desenvolvidas. Descubra quais são os seus desejos, conscientes, inconscientes e ocultos. Encontre seu próprio universo de emoções, fantasias e tensões. Ajuda muito na vida amorosa, familiar e no trabalho. Mapa astral 24,90. Boleto ou cartão. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Mas caso queira anotar, 43,9964-3321. 43,9964-3321. Mapa astral interpretado, 24,90. Boleto ou cartão. Destrave a sua vida financeira, amorosa ou familiar. Me chame no WhatsApp. Música Música Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Música Música